Estamos na reta final da Série B, o Botafogo tá se mantendo no G4 e o goleirão Garra ainda tem a sua segunda temporada na carreira indefinida. Ele vai ficar e se o time subir ele continua, se o time não subir ele vaza ou mesmo se subir ele sai, o que será que vai acontecer com o nosso goleirão? Já estamos aí na reta final da Série B como eu disse e hoje vai terminar, temos jogo contra o Ceará, temos o Criciúma, temos o Vitória, temos o Ituano, o Sampaio Correia, o Mirasol e também o Vila Nova. No momento estamos utilizando essa chuteira e também temos essa, as duas chuteiras aí do Garra, mas hoje cara com o nosso salário do mês vamos comprar mais uma e ainda sem patrocínio. Bora com uma da Nike, mano, o moleque tá começando a ficar enjoado, essa com botinha é sinistrona e ela é preta, né, pra diferenciar não precisa muito, goleiro é mais tranquilão. Só que eu vou acabar devolvendo essa chuteira aí pra Nike porque, mano, a gente tá de luva branca, então vamos comprar essa aqui da própria Nike, mas ela é branca e vai combinar. Olha só como ficou agora, mano, totalmente na paz. Vamos dar uma mudada também nas nossas mangas. Utilizamos sempre manga comprida, mas tá um verão danadinha aqui, mano, no Brasil. Vamos de manga curta que vai ficar mais maneiro. Se tiver ralando o joelho, a gente coloca até uma térmica de repente. Temporal, chuvinha, dá aquele jeitinho no esquema, jogando no Castelão, estádio do Ceará, mas não, né, eles devem estar cumprindo suspensão, é campo neutro hoje, mas com a torcida do Vozão. Desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, já sabe o ritual de sempre. Se ainda não conhece, curta o Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile. Estamos numa campanha rumo a 50k. Falta muito pouco e você pode ajudar nisso. Já clica aqui no link da descrição e se inscreva. Vamos lá aí, mano, é pra fazer história tudo ou nada, ou a gente sai feliz desse episódio, ou sai chorando na permanência na Série B. Mano, a gente teve uma chance douradinha pra fazer um a zero, mas o Bandeirinha já tava sinalando ali impedimento. Olha a chegada aí do time, hein. Tá abelando o lançamento maneiro demais, vai pintar, vai pintar, vai pintar, entrou! É do Botafogo, rapaziada! Jogo dificílimo, fora de casa, contra o poderoso time do Ceará. Um dos melhores aí, na minha opinião, na Série B. Aí, mano, saiu na frente e agora só depende da gente ali fechando o gol. E o Vozão já vem! Tinha a bola chegando aí, o Luvanor, que escolhou essa. Mas a gente tava ligado, né? Não deixa ninguém chegar. Mais uma chegada, a bola enfiada ali! E ele teve a chance de finalizar. Eu tava ligado, eu tava tentando marcar o jeito, né? A posição que ele fosse chutar, mas o Janderson não acerta a bola. Mais uma jogada, Luvanor! Luvanor conseguiu girar na defesa, eu dei mole também. Fiquei meio centralizado ali no gol, mas quem é goleiro raiz tá ligado que num lance desse você já tem que fechar um pouquinho pro lado esquerdo. Bola no Álvaro. Cara, é só fechar, velho. Time fecha ali e vamos ter opções aí pra tirar essa bola se vier o cruzamento. Danilo Barcelos com o Álvaro tem muito espaço pra cruzar e ele faz isso. Bola tirada pelo nosso camisa 16. O 13 errou, né? Deu bola de graça de novo. Olha aí, ah, velho, olha aí, cara. Mano, o que eu vou dizer desse lance? Foi muito rápido, foi ali no susto, realmente. Eu imaginava que esse cara aí ia segurar a posse de bola, mas aí teve aproximação. A gente conseguiu ainda saltar no tempo certo, só que a nossa agilidade não é num nível tão alto pra alcançar uma bola dessa, ó. Saltamos certinho. Se tivesse um pouquinho mais de agilidade, de impulsão, a gente defendia. Do jeito que tá o jogo, vou ser sincero. O empate aqui, mano, tá de bom tamanho. O defesaça! Vamos lá, garra! Vamos lá, meu paredão! Caraca, mano! Isso aí é pra mostrar que a gente tem futebol sim pra um dia ser convocado pra seleção. Olha só, buscamos no chão, velho. Bola rasteirinha é letal normalmente. É difícil o goleiro que chega. E a gente conseguiu. É o Lovanor, meteu bola na primeira trave. Ih, cara, vai! Podia deixar que eu ia pegar, né? Mas não quiseram arriscar. Volta ainda com o Vozão! Mais um chute! Tem mais um, o Ceará fechou ali, mano. Volta pro Pai. Se tiver marcado, volta que o Pai sai jogando. Marcação não vem, vamos trazer ali. Isso, moleque, tranquilo. Pode ter um lance. Vai que o time cria vergonha na cara e saia pro jogo. Vamos lá, vai dar bom, hein? Vamos olhar esse lance. Pode ser o lance da vitória. Já pensou um 2x1. Bola esticada lá na ponta. Danilo Barcelos. Sede lateral. A gente tá no ataque. Cara, bola lá na frente. Ah, os caras voltaram o lance. Perdemos a chance. Fim de papo. Mas não tá ruim, não. Jogar contra o Vozão fora. Um empate, um pontinho. E a gente busca agora em casa o restante. Caímos pra quinta posição, né? Depois de um bom tempo, a gente sai do G4. Mas ainda tá tudo embolado. Cobrança de falta ali. O Marquinhos Gabriel bate nela. Nossa, véi. Desviou na barreira. E quase, quase complica ali, ó. Foi bem rente ao canto. É o próprio Marquinhos que vem na cobrança. Bola na segunda trava e só acompanha, pai. Sai pro jogo, time. Se tá ruim, bate pra frente. Bora, time. Trabalha essa aí no ataque. Com carinho. Capricha a bola pro Vitor Leque. Vitor Leque. É bola na rede. É gol do Botafogo. 1x0. Novamente saindo na frente, né? Agora, com o apoio da torcida, vamos ver se a gente não cede o empate. Aí, o segundo tempo já rolando. Olha a bola lançada. Vamos lá, meu camisa. 14. Faz o segundo do Botafogo de Ribeirão Preto. Essa vitória agora, mano. É só administrar. Aí, tem o Botafogo chegando novamente. Linha de fundo. Defesa do Cristiúma. Corta. Corta mal. Sobrou de novo pro nosso 14. 3, mano. 3x0. Grande vitória jogando em casa aí contra o Cristiúma. Uma das melhores partidas aí do nosso ataque. Mas agora temos um jogo dificílimo contra o Vitória aqui no Barradão. Vitória vem pro ataque aí já na metade do primeiro tempo. Ninguém jogou ainda, né? O time deles finalmente consegue parar uma bola ali e trocar passes. Giovanna Augusto não pega. É contra-ataque. Porém, mano, ó. Ah, o time tá com muito poucos jogadores. Mas deu liga, hein? Deu liga. Ah, cara. Chuta, velho. Tem que arriscar. Eles ainda tão no ataque. Vamos lá, Botafogo. Entregou a chance. Pelo menos tinha que finalizar, velho. Wellington Nens, Giovanna Augusto. Bola pro João Pedro. Segunda etapa. O time não atacou. Mas o Vitória também não tava chegando até esse chute onde a gente encaixa. Vem todo mundo aí pra nossa área. Diego Torres que levanta. Sobrou. Bateu. Mano. Não tinha que fazer nada, né? Era só orar e rezar pra essa bola não entrar. Sobra do Vitória. Olha só o Léo Gamalho pedindo essa no alto. Vitória não tá conseguindo trabalhar no chão. Eles já tão começando a apelar no levantamento, ó. Vem mais um. Ih, cara. O Léo Gamalho é danadinho. E a gente já tava fechando ali, mas essa bola saiu antes. E o Juizão acabou dando escanteio pro Vitória. Bola esticada. Atira a defesa. João Lucas pegou a sobra. Gustavo Blanco, ex-Atlético Mineiro. Bate em cima da defesa. Tá acabando a partida. É o último lance. Bola pro Ítalo. Cruzamento de meia. Bicicleta. O cara ali perdeu. A gente saiu no lucro porque o nosso time não finalizou no jogo. E ganhamos mais um pontinho fora de casa. 34ª rodada. O 0x0 ali nos deixa na 5ª posição. A gente tinha voltado ao G4, mas caímos novamente. Segue tudo embalado. Estamos embolados, aliás. Estamos 2 pontos do Juventude. E abrimos 5 aí do 6º colocado. 35ª rodada. Faltando 4 pro final do campeonato. Novamente jogando em casa. Vamos buscar os pontos que a gente tá perdendo fora, mano. O jogo é difícil demais contra o Ituano. Aí já tem, ó. Os caras já chegaram. Vitor André voltou a jogada com o Caio. José Aldo. Será que é o UFC, velho? Eu acho que não, né? Vai Mário Sérgio. Dominando essa. Tem um cara ali mascarado também. O lateral do Ituano. Bola levantada. A gente tira de qualquer maneira. Aí o mascarado. Estica ela pro João Vitor. Cruzamento. Mascarado de novo. De longe é mascarado. Mas na verdade é o cabelo dele que tá totalmente colorido. Tá bugado, né? Neto Berola. Aí o José Aldo tem espaço pro chute. Preparou. Ah, mano. Tinha um 3, né? Eram 3 da nossa defesa. Deixaram o cara chutar. Lucas Siqueira. Bola pro Berola. Voltou lá no Caio. Ele tem espaço. Dá pra experimentar de longe. O cara preferiu carregar mais um pouquinho. Tocou pro mascarado. Nossa defesa já tinha atirado de qualquer jeito. E acabou dando o nosso contra-ataque. Mas parece que o nosso time não quer, né? Voltaram jogada aqui, mano. Pelo amor de Deus. A gente precisa vencer pra voltar no G4. Os caras tão recuando. O que seria o último lance do primeiro tempo. Segunda etapa tá igual a primeira, né? Com o Ituano atacando. E o nosso time errando. Coisa boba. Era um recuo ali pra gente bater pra frente. O cara errou. Deu um escanteio de graça. E vem ali o José Aldo. Vai preparar o Camisa 14. Três dias e três noites. Mas ele consegue cruzar. E a nossa defesa dá mais um escanteio. Agora o cara bateu curtinha, né? Aí o Córdoba levantamento. Tirando, né? Tuberola. Tava esperto o nosso zagueiro pra atirar antes dele. Mais uma bola sobrando pro Ituano. Eles dominam o jogo inteiro até aqui. O time do Botafogo demonstra um cansaço extremo dessa competição. O elenco limitado com poucos jogadores sempre dá nisso, né? Reta final. Os caras perdem fôlego. Aí tem mais uma. Mário Sérgio tá com o domínio dela. Vai cruzar, moleque? Não. Ele toca na entrada. Nossa! Na entrada da área eram dois fechando. Ainda bem que essa não passou. Mais Ituano em campo, hein? José Aldo ali na batida. Vai mandar ela de direita. Levantamento na primeira trave. Afasta a defesa. Segue com o Ituano. A gente sonhando com o contra-ataque. E tentando evitar o que seria a vitória deles. Disparou o Ailon. Meteu na área de novo. Parece que chorou ali na trave. Mas já tinha marcado impedimento. Olha a testada. Mano, passou perto. Eu acho que nem tocou na trave, não. Nosso time vai tentar o ataque agora, hein? O Ituano deu uma desanimada. Mas aí o nosso zagueiro, o capitão do time, anima eles novamente. Entrega uma paçoquita recheada. Vamos só acompanhar que é tiro de meta. Mais uma bola sobrando. Tá de frente. Ele vai bater. Bateu pra fora. Ai, demoraram chegar, hein? Deu pro cara pensar onde tentaria finalizar. E fim de papo, molecada. Tá 0x0 eu tô comemorando. Porque só deu o Ituano o jogo inteiro. É que os caras também não tiveram muita qualidade aí pra finalizar. E o Garra tava ligado no jogo. Caras, olha que sorte, mano. Na boa. O Atlético Goianiense tropeçou. E esse empate nos coloca novamente no G4. Pelo amor de Deus, tu quer me matar, véi. Faltam três jogos pro fim e tá um drama danado. E agora temos algumas mensagens aí, principalmente do nosso agente. Ele negociando aí o futuro do goleirão Garra. E parece que tá confirmado, hein? O Garra vai sair do Botafogo aí na próxima temporada. Não sabemos mesmo se o time chegar na primeira divisão ou se a gente ficar na segundona. Mas o fato é que o agente tá cravando que sim, o Garra tá dando adeus ao Botafogo nesses últimos jogos aí que faltam pro brasileiro. E se isso realmente acontecer, mano. E parece que vai, né? O nosso agente que tá decidindo o futuro. Véi, vamos deixar esses três últimos jogos aí pro próximo episódio. Onde a gente termina a Série B e já vê o futuro do Garra. Será que ele vai aceitar essa oferta lá do clube dinamarquês? A gente tinha recusado, mas pode ser que apareça novamente. Tinha muita gente querendo pra ele ir num time modesto aí da Europa. Pegar um pouco de experiência e voltar pra um time grande da Série A antes de ir pra um time grande da Europa. Vamos ver se isso vai acontecer na carreira dele. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Tamo junto sempre. Deixem várias opiniões. Gosto muito disso. E até a próxima. Curtam os dois vídeos da tela, hein? Não esquece.